Início Futebolíliga Benfica e Velaixudinos já falou como jogador do Benfica e explicou a escolha da camisola. Guarda-redes foi oficializado como reforço do Benfica esta sexta-feira. Diceas Velaixudinos foi oficializado esta sexta-feira como reforço do Benfica e já falou pela primeira vez aos adeptos encarnados, salientando estar feliz por assinar pelo Benfica. Sinto-me muito bem. Estou muito feliz por estar aqui. O Benfica é um clube muito grande, com grandes adeptos, um estádio muito bom e que, nos últimos anos, tem estado na Liga dos Campeões. É um clube fantástico, atirou o guarda-redes, em declarações ao site oficial do Benfica. Quanto às referências, Velaixudinos mencionou Mitroglou. Falei com o Costas, Mitroglou, e ele disse-me que o Benfica é um clube fantástico e que vou gostar de estar aqui, apontou. A escolha de jogar com o primeiro nome na camisola, Odisseas, e não com o apelido foi também explicada pelo reforço dos encarnados. Escolhi ter o Vicês estampado na camisola, e não velexulimos, porque é um nome mais fácil de pronunciar, explicou. Conheça, pôr o Mozambique. Conheça, pôr o Mozambique. A escolha de jogar com o cartão, e não velexulimos, porque é um clube fantástico. O Planificação, E o Código, a Código, a Código, a Código, a Código, a Código e a Código. Tchau.